Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 31 de julho. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, derrama sobre nós o teu Santo Espírito prometido por Jesus Cristo. Ele disse, não muito depois destes dias, sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Batiza-nos com o Espírito Santo, cumprindo a promessa que saiu da boca de Jesus. Derrama o teu Santo Espírito sobre mim e sobre os meus irmãos para entendermos este tema sagrado da tua palavra. Fala ao nosso coração neste momento. Amado Jesus Cristo, pedimos em teu nome. Amém. Queridos, Deus falou comigo nesta manhã. Ao estar caminhando e orando ao meu Deus, Ele disse, Samuel, mude o tema para esta live. Eu tinha preparado um outro sermão. Eu tinha preparado um outro tema. Mas Deus, através do Espírito Santo, falou à minha mente, fale sobre o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça. Existe muito entendimento enganoso sobre o fechamento da porta da graça. Alguns pensam que a porta da graça vai se fechar em duas ou três vezes. Não, queridos. A porta da graça vai se fechar uma só vez. Jesus Cristo, como está mostrado em Apocalipse capítulo 8, ali mostra claramente que Jesus Cristo lança o incensário sobre a terra uma só vez. Ele não lança o incensário sobre a terra duas ou três vezes. Uma só vez o incensário é lançado sobre a terra. Uma só vez, Jesus Cristo diz, está feito. Está feito. Permaneça o ímpio na sua impiedade, o injusto na sua injustiça, e permaneça o santo na sua santidade. Queridos, Jesus Cristo vai lançar o incensário sobre a terra e vai terminar o juízo celestial. Mas nós, hoje, estamos vivendo em tempo de graça. Precisa haver uma compreensão correta do fechamento da porta da graça, que está exatamente no sétimo selo. Quando você não entende os sete selos como sendo os sete fases do selamento. Ora, queridos, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que deixar que a Bíblia interprete a Bíblia. Selo. Quando a Bíblia fala sobre sete selos, está falando sobre sete fases de selamento. Selo é sinônimo de selamento. Sete selos não são sinônimos de fases históricas da igreja? As fases históricas da igreja cristã, elas já estão reveladas na profecia das sete igrejas? Nós precisamos, queridos, entender que o Apocalipse, bem como as profecias escatológicas de Daniel, capítulo 8, 9, 10, 11, 12, e o Apocalipse inteiro, estas profecias escatológicas começaram a serem entendidas somente no período em que começou a carta da igreja de Filadélfia. Filadélfia começou em 1798 e durou até 1844. Em 1844 começou o período da igreja de Laodiceia, o povo do Juízo, e dura até hoje. Queridos, o Apocalipse só começou a ser entendido neste tempo do fim. Neste tempo do fim, de 1798 para frente, especificamente quando começaria o Juízo Celestial em 1844. Quando o Apocalipse começou a ser entendido, já tinham passado, queridos, já tinha passado aquela fase, a primeira fase de Jesus Cristo no Santuário Celestial, relatado aqui em Apocalipse, capítulo 1, que mostra Jesus andando no meio dos sete castiçais. Vejam aqui, em Apocalipse, capítulo 1, abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler sobre Jesus Cristo andando no meio dos sete castiçais. Este é o ministério de Jesus representado aqui em Apocalipse, capítulo 1, o ministério de Jesus no lugar santo. Diz aqui Apocalipse, capítulo 1, verso 12, Virei-me para ver quem falava comigo e, virando-me, vi sete castiçais de ouro, que representam as sete igrejas. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem vestido até os pés de um vestido comprido e singido pelos peitos como um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Jesus andando no meio das sete igrejas, dos sete castiçais. Este é o ministério de Jesus no lugar santo. Mas, queridos, quando nós chegamos no capítulo 4 de Apocalipse, ou melhor, quando nós chegamos no capítulo 3 e fala da igreja de Filadélfia, Deus colocou diante da igreja de Filadélfia uma porta aberta, que ninguém podia fechar. Jesus terminou uma fase do seu ministério no santuário celestial, que é a fase no lugar santo, e abriu a porta para o lugar santíssimo. Ele fechou uma porta e abriu outra. E aqui na carta de Filadélfia diz assim, capítulo 3, Verso 7 Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, o que ele fechou e o que ele abriu. Fechou a porta do lugar santo, onde ele exerceu seu ministério sacerdotal no lugar santo, durante todo o período, desde o ano 31, quando ele subiu ao céu, até 1844, ele estava trabalhando como intercessor nosso, no lugar santo do santuário celestial. Mas em 1844 ele abriu outra porta, a porta para o santíssimo. Por isso diz aqui o verso 8, Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eu coloquei diante de vocês, cristãos de Filadélfia, de 1798 a 1844, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. Que porta aberta é esta que Deus colocou diante dos cristãos que viveram no período de Filadélfia? A porta do santíssimo, que dava acesso à sala do trono? Esta porta aberta, ela continua aberta no período de Laodiceia. Queridos, não existem duas portas abertas no Apocalipse. No Apocalipse existe uma porta aberta. Primeiro Deus mostrou para os irmãos de Filadélfia, a porta que estava diante deles. E quando chegou em Laodiceia, Deus mostrou esta porta aberta para o período de Laodiceia, mostrando a sala do juízo. Por isso, queridos, aqui em Apocalipse 4, que continua, a carta de Laodiceia continua no capítulo 4. A profecia das sete igrejas, ela não termina no capítulo 3, verso 22. A profecia das sete igrejas, ela só termina no capítulo 4. No capítulo 4, quando menciona no verso 5, Só no capítulo 4, verso 5, termina a visão das sete igrejas. Sempre os ciclos de sete terminam com esta expressão. Esta expressão é repetida ao terminar as sete igrejas, ao terminar os sete selos, ao terminarem as sete trombetas. Queridos, esta expressão sempre é repetida para mostrar a conclusão daquele ciclo de sete. E o ciclo das sete igrejas, ele termina aqui em Apocalipse 4, verso 5. E do trono saiam relâmbagos e trovões e vozes. Queridos, esta fase inicial aqui do capítulo 4, mostrando a sala do juízo, o trono de Deus, sendo cercado por 24 tronos, pertence à fase de Laodiceia, o povo do juízo. Deus mostrou a porta aberta. A mesma porta aberta mostrada aos cristãos de Filadélfia é mostrada agora para os cristãos de Laodiceia. Você e eu vivemos no período de Laodiceia. É o último período da igreja de Deus, o período do juízo celestial. Um juízo que começou pelos mortos, mas vai passar para os vivos também. Porque quando Jesus voltar, Ele voltará para buscar aqueles que foram julgados, mas tiveram seus nomes conservados no livro da vida do Cordeiro. Hoje é o grande dia do juízo. Começou em 1844. E Deus está mostrando aqui no capítulo 4 a sala do juízo. Por isso diz o capítulo 4, verso 1. Depois destas coisas olhei Lá está o trono do Pai, sendo cercado por 24 tronos. É a sala do juízo. Eu vou te mostrar o que vai acontecer depois destas coisas. As coisas que devem acontecer depois. E logo, capítulo 4, verso 2. E logo foi arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. É a sala do juízo. É o cenário do juízo montado por Deus. O cenário do juízo não foi montado na igreja de Éfeso ou de Esmirna ou de Sardes ou de Teatira. O cenário do juízo celestial foi montado no período de Laodiceia. É a sala do juízo. E agora, queridos, Deus mostra aqui no capítulo 5. Deus mostra que Ele, o Deus Pai, está sentado no trono, mas não pode julgar. Não pode julgar. Mas existe alguém que pode julgar. Que pode abrir o livro selado com sete selos. Por isso Apocalipse 5, verso 1, fala, E vim na destra do que estava sentado sobre o trono, é o Deus Pai. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. É o livro do juízo celestial. Mas o Pai não podia abrir. Porque o Pai faz parte do juízo. Ele foi o primeiro ser acusado no universo, acusado por Satanás. Foi por isso que Satanás foi expulso do céu. Porque ele acusou o Pai. E o Filho se levantou em defesa do Pai e expulsou Satanás do céu. Esta é a guerra que aparece lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 7 a 9. Queridos, Jesus Cristo expulsou a Satanás, o acusador. Mas, o Pai tem que ser defendido em corte. E a corte celestial foi montada. Aqui está o cenário da corte celestial montada para defender o caráter do Pai. E Jesus Cristo vai usar a sua própria vida para defender o Pai. Para defender a lei do Pai. E Jesus Cristo vai usar a vida dos santos do Altíssimo que vivem na terra, mas que pertencem a Jesus. São santos do Altíssimo, vivendo neste mundo pecaminoso, mostrando que a lei de Deus é santa, justa e boa. Jesus Cristo vai usar a sua vida para mostrar que a lei de Deus pode ser obedecida pela graça, pela habitação do Espírito Santo em nós. Queridos, o juízo celestial foi montado, em primeiro lugar, para defender e reivindicar o caráter do Pai. Por isso o Pai está sentado no trono, mas não pode julgar, não pode oficiar o juízo. Ele tem o livro selado com sete selos na mão, mas ele não pode abrir, porque ele precisa de alguém que o defenda. E o defensor é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que encarnou, se tornou um de nós. E por isso ele pode abrir o livro selado com sete selos. Aqui em Apocalipse 5, verso 1 diz, E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele? E agora João falando, E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Mas o juízo celestial tinha que ser iniciado. O caráter do pai tinha que ser reivindicado, justificado das acusações feitas por Satanás. Mas quem seria digno para abrir o livro? Aqui o verso 5. Verso 5. Apocalipse 5, 5. E disse-me, Um dos anciãos, Não chores. Um dos anciãos, um dos 24 anciãos, que são seres humanos, constituídos por Deus, para trabalharem com Jesus Cristo no juízo celestial. Assim como o santuário da terra tinha 24 turnos de sacerdotes, também o santuário celestial tem 24 anciãos, que foram investidos com a autoridade de participar com Jesus Cristo em seu sacerdócio no santuário do céu. Um destes anciãos, aqui no capítulo 5, verso 5, veio até João e disse, Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Jesus Cristo venceu. Por que ele venceu? Para poder abrir o livro selado com sete selos e desatar os seus sete selos. Queridos, por isso Jesus Cristo é o juiz no santuário celestial, na sala do juízo. Aqui em João, capítulo 5, verso 22, fala claramente que o Pai está sentado sobre o trono, mas ele não pode julgar. Diz aqui em João, capítulo 5, verso 22, E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Por que o Pai está sentado no trono e tem o livro selado com sete selos nas suas mãos, mas ele não pode abrir? Aqui diz, O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Por que? Porque ele venceu, ele morreu, ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá. Por isso ele pode ser o juiz no santuário do céu. Ele foi nosso intercessor por todo o período, desde o ano 31 até 1844. Depois de 1844, Jesus continua sendo nosso intercessor. Mas agora ele adicionou, ele acumula mais uma função, a de juiz. Aqui em João, capítulo 5, verso 27, diz e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem. Jesus é o Filho do homem. Por isso ele pode receber o livro selado com sete selos e abrir selo após selo e oficiar o juízo celestial. Meus queridos, os sete selos não são sete fases da história da igreja. A profecia da história da igreja cristã, ela está revelada na profecia das sete igrejas. Mas quando nós chegamos em 1844, Deus monta o cenário do juízo celestial, o trono de Deus, cercado por 24 tronos. E este cenário montado, especificamente, no início de Laodiceia, aqui em Apocalipse, capítulo 4, este cenário permanece até o fim do Apocalipse. Quando você chega lá no finalzinho de Apocalipse, Apocalipse, capítulo 19, fala novamente do trono de Deus sendo cercado por 24 tronos. Queridos, o cenário do juízo celestial é o cenário que toma conta de todo o Apocalipse. Por isso o Apocalipse não era entendido antes de 1844. O Apocalipse é um livro para o tempo do fim. Interpretações feitas do Apocalipse no período da Idade Média, que antecedeu o período de 1844 são interpretações enganosas, porque eles não conseguiam entender o Apocalipse. A porta aberta ainda não estava aberta antes de 1844. Queridos, o Apocalipse começou a ser entendido quando a porta se abriu, porque o foco do Apocalipse é o ministério de Jesus Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial. queridos, se nós não entendermos os sete selos como sendo as sete fases do juízo celestial, também não vamos entender as sete trombetas como sendo os juízos indiretos de Deus. O que significa os juízos indiretos de Deus? Porque as sete trombetas anunciam tragédias, destruições de um terço da Terra. e essas tragédias são provocadas por Satanás com a permissão e o consentimento de Deus. Por isso, são chamados de juízos indiretos. Serão em sete fases? Os juízos diretos de Deus, que são as sete pragas, também são em sete fases? A história da igreja é em sete fases? O juízo celestial são os sete selos em sete fases? Deus colocou no Apocalipse toda a história da igreja, a história do juízo celestial, a história da destruição de um terço da Terra. Queridos, tudo está em sete fases. Deus trabalha em ciclos de sete. Satanás não quer que o povo de Deus entenda os sete selos como juízo celestial, que começou pelos mortos e depois vai passar para os vivos. Quando o juízo passará para os vivos? Quando for aprovado o decreto dominical. Quando for aprovado o decreto dominical, então o juízo vai começar com os vivos. E será o período da maior conversão de todos os tempos. Os milhões e milhões, as multidões e multidões. Queridos, ali em Apocalipse capítulo 7 verso 9 fala que a multidão que vai se converter no tempo do fim, a multidão que se unem aos que guardam os mandamentos de Deus, ela é muito grande. Em Apocalipse capítulo 7 verso 9 menciona que eles são como areia do mar. Leia comigo Apocalipse 7 verso 9 Depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. São os salvos da hora undécima. A grande multidão que vai sair de Babilônia e vai se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. aqui queridos em Apocalipse capítulo 7 está explicando como vai acontecer o sexto selo. O sexto selo começa em Apocalipse 6 verso 12 mas o sexto selo não termina no verso 17 capítulo 6 verso 17 não termina aqui. O sexto selo que começou no Apocalipse 6 verso 12 continua através de todo o capítulo 7 e vai até o final do capítulo 7. o sexto selo mostra que Deus não vai iniciar o juízo dos vivos em segredo em silêncio no anonimato não meus queridos Deus antes de iniciar o juízo dos vivos vai fazer um estardalhaço no céu vai sacudir o céu vai sacudir a terra o mundo inteiro cristãos e não cristãos justos e ímpios o mundo inteiro saberá que algo extraordinário está para acontecer porque a abertura do sexto selo ela provoca o que? leia comigo Apocalipse 6 verso 12 e havendo aberto o sexto selo olhei e eis que houve um grande tremor de terra é impossível a humanidade não ficar sabendo da abertura do sexto selo porque Deus não quer que ninguém seja julgado sem saber que está sendo julgado queridos no passado Deus anunciou a chegada do juízo dos mortos com o terremoto de Lisboa 1755 escurecimento do sol 1780 e a queda das estrelas em 1833 Deus usou aqueles sinais para mostrar a aproximação do juízo dos mortos que começou em 1844 mas agora queridos é a aproximação do juízo dos vivos muito mais importante porque vivos podem tomar uma decisão e se salvar os vivos podem tomar uma decisão e se salvar por isso a multidão dos salvos é como a areia do mar que ninguém podia contar queridos quando a humanidade presenciar este sinal estupendo anunciado aqui no sexto selo haverá uma conversão haverá um despertamento da igreja primeiramente da igreja que não acredita que estes sinais vão acontecer agora anunciando a chegada do juízo dos vivos haverá um despertamento da igreja e os 144 mil vão com ousadia proclamar a mensagem dos três anjos como sendo uma só mensagem chegou a hora do juízo dos vivos agora agora é o selamento dos vivos o povo de Deus sendo selado pelo selo do Deus vivo que é o santo sábado a observância e a santidade do santo sábado e os ímpios serão selados pelo sinal da besta que é a santificação do domingo o domingo ecológico o domingo verde ele é o sinal da besta que veio disfarçado com ecologia queridos agora no tempo do fim Deus vai fazer com que todos em todo o mundo em todas as nações cristãos e não cristãos eles saibam do que está para acontecer por isso o sexto selo começa com um grande tremor de terra e eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como saco de silício é impossível a humanidade toda não perceber a escuridão que vai envolver a terra não será de um dia ou dois ou três dias queridos eu acredito particularmente que será uma escuridão de sete dias de sete dias isso é o que eu penso queridos esta escuridão vai dar tempo para o povo pensar o que é isso o que está acontecendo algo inexplicável primeiro o grande tremor de terra que sacudiu o planeta e agora uma escuridão inexplicável que dura dois, três, quatro, cinco seis, sete dias a minha intuição para dizer que são sete dias de escuridão é porque Deus trabalha em ciclos de sete e a lua em sangue cada dia cada noite escura ela mostra a lua em sangue e então na sequência vem outro sinal estrondoso que é a queda das estrelas e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus ficos verdes abalada por um vento forte mas se não bastar o tremor de terra se não bastar o escurecimento do sol e a lua em sangue se não bastar a queda das estrelas queridos Deus tem algo maior ainda para sacudir a terra porque diz aqui o verso 14 e o céu se retirou como um livro que se enrola a humanidade toda estes quase oito bilhões de seres humanos que vivem na terra eles vão ver o céu se recolhendo como que o céu indo embora causando pânico assustando a humanidade o que está acontecendo eles desejarão saber o que está acontecendo porque o céu está indo embora a terra está ficando descoberta queridos o céu se retirou como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares ilhas e montes todos os montes e ilhas serão removidos dos seus lugares a humanidade desejará saber o que é isso e queridos o que é isso somente os 144 mil poderão dar a resposta por isso Deus tem 144 mil discípulos assim como os 12 discípulos de Cristo batizados pelo Espírito Santo revolucionaram o mundo no primeiro século agora 144 mil discípulos de Deus batizados pelo Espírito Santo revolucionam o mundo preparando o mundo para o selamento o selamento porque a multidão que vai se salvar capítulo 7 verso 9 de Apocalipse diz que ninguém podia contar ninguém podia contar e essa multidão que se converte na hora undécima eles não estão assim abandonados eles tem líderes religiosos consagrados chamados 144 mil que vai conduzir esta multidão pelo período da angústia qual nunca houve queridos Jesus Cristo preparou escreveu a profecia para que você entenda que os 144 mil as primícias dos salvos vivos e a grande multidão que ninguém podia contar que é a seara dos salvos vivos eles atravessam juntos esse período da angústia qual nunca houve por isso diz aqui em Apocalipse capítulo 7 verso 13 e um dos anciãos me falou dizendo estes que estão vestidos de vestidos brancos quem são e de onde vieram quem são eles são os 144 mil mencionados no capítulo 7 e a multidão que ninguém podia contar mencionados também no capítulo 7 são as primícias e a seara quem são estes vestidos de branco as primícias e a seara quem são estes diz o verso 14 e eu disse-lhe senhor tu sabes e ele me disse estes são os que vieram da grande tribulação a grande tribulação você não atravessa sozinho tem as primícias os 144 mil e a seara a multidão que ninguém podia contar eles estão juntos unidos em oração ambos batizados pelo Espírito Santo estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro queridos o sexto selo que começou em Apocalipse 6 verso 12 vai até o final do capítulo 7 mostra o juízo dos vivos o selamento dos 144 mil e o selamento da grande multidão agora sim queridos Jesus Cristo pode terminar o juízo por isso agora o capítulo 8 mostra o sétimo selo o capítulo 8 mostra o sétimo selo que é o fechamento da porta da graça Satanás não quer que você entenda desta forma porque se você não entender os sete selos como sete fases do juízo celestial você também não saberá quando em que tempo a porta da graça vai se fechar nós não sabemos o dia e a hora do fechamento da porta da graça mas nós sabemos o tempo do fechamento da porta da graça porque quando acontecem estes sinais espantosos no céu e na terra anunciados no sexto selo nós sabemos que existe pouco pouco tempo poucos meses até o fechamento da porta da graça é um curto tempo para a conversão da grande multidão e para a proclamação poderosa das três mensagens angélicas e da voz do quarto anjo dizendo sai dela povo meu queridos os sinais do sexto selo preparam a igreja e o mundo para o fechamento da porta da graça apocalipse 8 o sétimo selo mostra como vai ser feito o fechamento da porta da graça leia comigo capítulo 8 verso 1 e havendo aberto o sétimo selo vê-se silêncio no céu quase por meia hora esta meia hora não é meia hora literal e não é meia hora profética é uma expressão usada mostrando que este acontecimento será rápido será rápido queridos o sétimo selo ele será rápido aqui diz no capítulo 8 verso 2 e vi os sete anjos e estavam diante de Deus e foram lhes dadas sete trombetas só depois que Jesus abrir o sétimo selo é que os sete anjos vão receber as sete trombetas Jesus ainda não abriu o sétimo selo por isso os sete anjos ainda não receberam as sete trombetas você está me acompanhando meu querido irmão eu estou estudando com você a Bíblia e você pode dizer mas não é assim que a igreja ensina eu sei que não é assim que a igreja ensina mas é assim que a Bíblia ensina creia meu irmão não é o que a igreja ensina é o que a Bíblia ensina quando a igreja de Deus ensina as 28 doutrinas fundamentadas na Bíblia eu creio e prego as 28 doutrinas fundamentais da igreja mas quando a igreja ensina que os sete selos são históricos que aconteceram no passado que as sete trombetas são históricas que aconteceram no passado eu não posso crer porque não pertencem as 28 doutrinas e porque não estão de acordo com a Bíblia a interpretação dos sete selos das sete trombetas dos sete reis que a igreja está dando os teólogos estão dando não tem o suporte bíblico por isso as dezenas de pessoas que escrevem olha cuidado com as pregações do pastor Samuel porque o que ele ensina não está de acordo com a igreja queridos as muitas vezes que eu li frases como estas eu fico feliz eu fico feliz porque ninguém até hoje disse cuidado com o pastor Samuel porque o que ele ensina não está de acordo com a Bíblia nunca ninguém jamais falou isso todos os que me acusam eles dizem cuidado com o pastor Samuel porque o que ele ensina não está de acordo com a igreja realmente queridos eu prego as 28 doutrinas de acordo com a igreja e de acordo com a Bíblia mas os sete selos sete trombetas sete reis Daniel 11 Daniel 12 eu não posso pregar de acordo com a igreja porque a igreja está enganando não é correto crer de forma histórica nos sete selos nas sete trombetas queridos nós temos que pregar de acordo com a Bíblia prove pela Bíblia que os sete selos não são sete fases do juízo celestial prove pela Bíblia que as sete trombetas não começam após o fechamento da Fora da Graça que as sete trombetas já ocorreram no passado use a Bíblia e a Bíblia só queridos é a Bíblia o solo a escritura é assim diz o Senhor não é assim diz a igreja meus queridos aqui diz em Apocalipse 8 verso 2 que os sete anjos só receberam as sete trombetas depois que Jesus abriu o sétimo selo ele ainda não abriu o sétimo selo e o verso 3 capítulo 8 verso 3 diz e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar tendo um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono é a última intercessão de Jesus Cristo é a última intercessão antes de lançar fora antes de lançar sobre a terra o incensário de ouro quando Jesus lançar o incensário de ouro ele não mais intercederá a intercessão só pode ser feita enquanto Jesus tem o incensário de ouro na mão intercedendo por esta grande multidão da hora undécima queridos Jesus é o anjo do conserto que está aqui com o incensário na mão fazendo intercessão por isso foi lhe dado muito incenso porque é grande a intercessão e é grande a conversão também nesta hora undécima e agora o capítulo 8 verso 4 diz e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo que é Jesus até diante de Deus ele fez a última intercessão houve a conversão da hora undécima e agora não tem mais ninguém para se converter por isso agora Jesus Cristo levanta a mão e lança o incensário sobre a terra apocalipse 8 verso 5 e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos está vendo a frase a frase que conclui que fecha a visão dos sete selos assim como aquela frase lá em apocalipse 4 verso 5 fechou a visão das sete igrejas falando de vozes e relâmpagos agora também Deus fecha a visão dos sete selos com a mesma expressão e houve depois vozes, trovões relâmpagos e terremotos terminou a visão dos sete selos a porta da graça está fechada e o que vai acontecer depois da porta da graça se fechar agora o verso 6 continue lendo a sua bíblia meu irmão não fique escutando as pessoas leia a bíblia peça a unção do Espírito Santo para entender a bíblia porque aqui diz claramente que os anjos se prepararam para tocar as trombetas só depois que Jesus lançou o incensário sobre a terra apocalipse 8 verso 6 e os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las meu querido irmão nós estamos vivendo em tempo de graça nós estamos vivendo em tempos perturbadores nós estamos vivendo no tempo da angústia das nações a angústia na qual estamos hoje não é a angústia que nunca houve do povo de Deus ainda não ainda não foi aprovado o decreto dominical mas queridos nós estamos vivendo no tempo da angústia das nações porque todas as nações cristãs e não cristãs todas estão passando por esta grande angústia é um sinal preparatório para a chegada do grande estardalhaço sinal que Deus fará no céu e na terra abrindo o sexto selo e então vai ser aprovada a lei dominical o domingo será colocado no lugar do sábado enforçado pela lei e queridos Deus vai começar a selar o seu povo com o selo do Deus vivo com o sábado os que guardam os mandamentos de Deus serão selados pelo selo do Deus vivo e os ímpios uns por conscientemente outros forçadamente vão ser selados pelo sinal da besta vão aceitar o domingo como dia de guarda no lugar do sábado esse será o período do sexto selo do selamento dos vivos Jesus Cristo então conclui o julgamento termina o juízo com o fechamento da porta da graça no sétimo selo e ele diz então o que está em Apocalipse capítulo 22 quando Jesus lança o incensário sobre a terra ele profere o texto que está em Apocalipse 22 e o verso 11 Apocalipse 22 verso 11 só será pronunciado por Jesus quando ele lançar o incensário sobre a terra aqui diz quem é injusto faça a injustiça ainda e quem está sujo suje-se ainda e quem é justo faça a justiça ainda e quem é santo seja santificado ainda eis que cedo venho quando ele lança o incensário sobre a terra e pronuncia estas palavras que estão em Apocalipse 22 11 ele em seguida diz o que? eis que cedo venho Jesus Cristo voltará muito em breve e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra queridos Jesus está voltando ele tem que voltar já é tempo só não sabemos o dia e a hora prepare-se prepare-se confesse os seus pecados não viva na prática de pecados conscientes qualquer pecado que você já tenha consciência abandone-o rompa com ele porque é este pecado que entristece o Espírito Santo no momento em que você confessa os seus pecados conscientes seus pecados voluntários então o Espírito Santo poderá mostrar para você outros defeitos de caráter outros pecados que você ainda não tem consciência deles e assim você vai avançando na santificação que Deus derrame sobre você o Espírito Santo meu querido irmão que o Espírito Santo seja derramado sobre você que você entenda a profecia dos sete selos como juízo celestial o sétimo selo como fechamento da porta da graça e as sete trombetas como a destruição de um terço da terra que Satanás fará por consentimento divino e então as sete pragas serão sim destruições diretas de Deus queridos mas nós o povo de Deus não seremos atingidos nem pelas destruições de um terço da terra nas sete trombetas nem pelas destruições das sete pragas que são juízos diretos de Deus o povo de Deus não será atingido porque nós estaremos amparados nós estaremos envolvidos pelos anjos que nos protegem pelos escudos de luz ao nosso redor queridos Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja você é convidado para fazer parte da igreja remanescente de Deus o remanescente de Deus que não vive na prática de pecados conhecidos o remanescente de Deus que vive segundo o que diz a Bíblia não é o que dizem os homens não é o que diz a maioria não é o que faz a maioria você está no caminho estreito você é remanescente e o remanescente é que será salvo que Deus derrame o Espírito Santo sobre você que Jesus Cristo dê para você a sua paz esta é a minha oração este é o meu pedido fique com a paz de Jesus meu querido irmão amém